E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Cíntia e hoje eu vim falar pra você um pouquinho sobre o curso Digitador de Marketing Online. Se você não quer perder o seu dinheiro, se você não quer cair em golpe, eu convido você a ficar até o final desse vídeo, tá? Vou estar passando informações muito relevantes aqui, muito importantes, sobre o curso Digitador de Marketing Online. Vou te dar um alerta muito importante, então se você não quer perder o seu dinheiro, fica aí até o final desse vídeo, tá? Bom pessoal, como eu falei, meu nome é Cíntia, eu trabalho como home office, eu trabalho com a internet, tá? Então por isso que muitas pessoas me perguntam se esse curso funciona, se esse curso vale a pena, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra ajudar você, tá? O curso de Digitador de Marketing Online, pessoal, ele é um curso 100% em videoaulas, tá? É um curso que ele pega pela sua mão e te ensina passo a passo como trabalhar com a internet, tá? O curso ele é composto por 5 módulos e o que você vai aprender dentro do curso, pessoal, você vai aprender a trabalhar usando o seu celular e o seu computador e utilizando apenas uma internet. Como funciona? Você vai aprender a trabalhar com empresas multinacionais, que é a Google, Samsung, Facebook, Instagram, são várias empresas multinacionais que você vai aprender a trabalhar. Então o curso ele vai te ensinar a contatar essas empresas de forma profissional, então ele vai ensinar você a contatar essas empresas. Contatando essas empresas, ele vai te ensinar também a fazer um currículo, currículo de forma correta, de forma certa, pra que a empresa, essas empresas possam aprovar o seu cadastro, tá? Aprovando o seu cadastro, pessoal, junto às empresas multinacionais, eles vão oferecer pra você vários tipos de vagas, que é avaliador de mídias sociais, transgressão, também avaliador de mídias sociais, transgressão, digitador, são vários tipos de vagas que você vai poder participar, tá? Porém, pessoal, eles só aprovam o seu cadastro, só se o seu currículo estiver adequado com a vaga. Por isso que o curso digitador de marketing online ensina você fazer esse currículo, ensina você fazer passo a passo o currículo certo, pra que essas empresas possam aprovar. E eles também, no curso, eles vão dar dica, vão passar orientações, como que vai proceder pra essas empresas aprovarem o seu cadastro. Aprovando o seu cadastro, pessoal, você vai ganhar aí em dólar e em euros, tá? Equivale aí a 60 reais por hora e chega até 140 reais por hora trabalhados, tá? Então, vale muito a pena. Aí, se você tiver uma demanda grande de trabalho todos os dias, com certeza você vai conseguir tirar aí por mês mais de 3 mil reais, trabalhando no conforto da sua casa, como digitador, avaliador de mídias sociais, com transgressão, são vários tipos de vagas que eles vão estar ofertando pra você, tá? E o legal, pessoal, é que aqui no curso você não fica abandonado, tá? Você tem acesso a um grupo no WhatsApp, esse grupo tem mais de 700 membros, tá? E ali também se encontra o produtor pra te ajudar, pra tirar as suas dúvidas. Bom, pessoal, é um alerta que eu ia te dar, é todos esses benefícios você só vai conseguir no link oficial, tá? Do site oficial que eu estou deixando aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Pessoal, não compre no Facebook, não compre no Mercado Livre, não compre no LX, porque você vai perder o seu dinheiro, eu digo com toda a confiança que você vai perder. Tem muitas pessoas no Facebook oferecendo vagas como digitador e aí pedem pra você informar o e-mail, no e-mail que você informa, eles pedem pra você pagar lá uma taxa e dizendo que você vai receber um e-book. Você muitas vezes até recebe o e-book, pessoal, mas você fica totalmente perdido, sem nenhuma orientação. Por quê? Porque a venda ali é somente de e-book, não é de digitador. Aqui não é pra você trabalhar como digitador. Como eu informei, as aulas, elas são 100% online, vai te ensinar passo a passo de como você vai contatar as empresas e como você vai conseguir trabalhar para elas, tá? E aí eu estou deixando esse site do oficial, onde você vai ter acesso ao grupo com mais de 700 membros e também vai ter acesso aí, vai ter contato com o produtor, tá? Do curso digitador de marketing online. Estou deixando na descrição do vídeo, no primeiro comentário, o link, tá? Do site oficial pra você não cair em golpe. Então, toma muito cuidado. Esse é o alerta que eu ia deixar pra você. Se você tiver alguma dúvida, pessoal, sobre o curso de digitador de marketing online, deixa nos comentários que eu faço um vídeo, eu venho aqui pra te ajudar. Se você resolver fazer a compra do produto, a compra do curso, presta muita atenção no seu e-mail que você vai colocar, porque é nesse e-mail que você vai receber o seu acesso, o seu login e a sua senha pra ter acesso ao curso, tá? Espero muito que tenha te ajudado. Se gostou, deixa o like. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu faço um vídeo pra te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.